Música No ar, o Ouro Fino em Campo, programa da Ouro Fino, saúde animal. Ana Paula Fulan está aqui com a gente para responder uma dúvida que chegou pelos nossos canais. Tudo bem, Ana? Obrigada pela presença. Tudo certo, Ju. Eu que agradeço. Hoje a pergunta é do Davi, que enviou pelo Zap Zap. Bora colocar na tela. O cálcio reforçado, um produto do Ouro Fino, pode ser dado junto com o Forte Mil? Uma outra solução na nossa empresa. E aí, Ana? Pode sim, Ju. Não tem nenhuma contraindicação. O que a gente tem que sempre lembrar, se for fazer a aplicação intravenosa, tem que fazer muito devagar, muito lento, por conta do cálcio. Então, vamos lembrar que o cálcio é reforçado para suprir a necessidade do cálcio. E o Forte Mil é o nosso soro, que tem vitaminas e minerais. Muito bem, Ana. Muito obrigada pela sua presença. A gente tem essa perguntinha sobre uma casadinha de soluções da Ouro Fino. E no próximo bloco, a Bruna Gomes, da nossa equipe técnica, médica veterinária, vai estar aqui para falar algumas situações que Forte Mil e cálcio podem ser utilizados. Então, Ana, amanhã você volta. Com certeza, Ju. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, no próximo bloco, tem Bruna Gomes, nossa querida médica veterinária, aqui no Ouro Fino em Campo. Olá! Eu sou a Bruna Gomes, especialista técnica da Ouro Fino. E hoje, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre os cuidados dos neonatos. A criação de bezerro, ela exige muito cuidado, porque nessa primeira fase, ele tem um período muito crítico. Afinal, ele pega a imunidade vinda da mãe, através do colostro, e ele vai criar a sua própria imunidade. Então, esse meio termo, essa janela imunológica que a gente conhece, o bezerro pode apresentar muitas doenças comuns nesse período. A gente tem a diarreia, os problemas respiratórios, os problemas oriundos da má cura de umbigo. Então, são várias situações que ele pode estar suscetível nesse período. Para que a gente faça esse início de vida mais adequado a esse bezerro, três fatores essenciais são muito importantes. Identificação e pesagem, colostragem e a cura de umbigo. A identificação e pesagem, ela é necessária. Primeiro, porque a gente precisa identificar esse bezerro e a mãe. A identificação pode ser feita de várias formas, tatuagem, brinquedos ou colares. E a gente precisa monitorar possíveis infecções. Então, é muito importante que a gente faça a identificação correta com uma caneta permanente, para que essa identificação também não se perca. A colostragem, ela é um ponto crucial da criação de bezerros. Então, a gente precisa garantir um colostro de boa qualidade e garantir principalmente que esse bezerro vá mamar esse colostro nas primeiras seis horas. É muito importante que essa ingestão seja rápida, porque ao longo do tempo o bezerro vai perdendo a capacidade de absorver essas grandes moléculas que são as imunoglobulinas. Então, garantir que ele mame nas primeiras seis horas é fundamental para que a gente tenha um bezerro mais saudável nesse início de vida. Um último ponto é a cura de umbigo. A cura de umbigo é fundamental para a gente prevenir outras infecções que podem surgir de uma má cura de umbigo. Então, a gente usa uma solução de ovo 10%, faz a acensia correta desse umbigo. Se ele estiver muito grande, a gente corta um pouquinho, não cortando demais, então deixa em torno de quatro a cinco dedos da base do umbigo, faz a imersão na solução de ovo 10% e a gente toma muito cuidado para que essa solução esteja sempre limpa e sem contaminantes. Dessa forma, a gente vai ter um bezerro mais saudável e sem problemas oriundos da má cura de umbigo. Além dos cuidados iniciais que eu mencionei, a gente pode implementar em cada fazenda, tanto no leite quanto no corte, um protocolo de nascimento, que vai contemplar algumas soluções para minimizar os efeitos dessa fase tão crítica. Então, eu posso lançar mão de algumas soluções tópicas e injetáveis para que eu tenha diminuição da incidência de doenças nesse início de vida e, com certeza, um bezerro mais saudável e até mais pesado para a desmola. Uma das soluções que eu gostaria de salientar com vocês é o isococos. O isococos é o nosso toltrazuril. Ele é uma molécula bastante eficaz no tratamento e prevenção da heimeriose ou diarreia de sangue, aquela diarreia negra que a gente conhece muito bem. É uma diarreia muito prejudicial para o bezerro. Ela pode comprometer muito o desempenho desse bezerro, pode não levar à morte, mas, infelizmente, ele fica bastante prejudicado. Então, a gente faz o diagnóstico diferencial da hemeriose e faz o controle com o isococos. É um produto bastante fácil de ser aplicado, por via oral, na dose de 3 ml para 10 kg de peso vivo. E a gente faz o acompanhamento e recuperação desse animal que apresenta essa diarreia. Uma outra alternativa que eu gostaria de apresentar para vocês é o tulax. O tulax é o nosso antimicrobiano à base de tulatromicina. O tulax vai fazer o tratamento e prevenção das principais doenças dos bovinos. Ele age rapidamente no organismo do animal e consegue permanecer no tecido pulmonar por até 30 dias. Então, a aplicação do tulax no protocolo de nascimento é bastante interessante. Vai prevenir essas possíveis infecções que vão acontecer nesses primeiros dias e garantir uma saúde e um bem-estar para esse animal, com menos intervenções e menos aplicações de medicamento. Há milhares de anos, o homem domesticou os animais. E, desde então, a ligação com a pecuária nos fez fortes. Nos tornou uma sociedade forte. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E, enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. Tulax. Os 2X da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. O que é o Ouro Finicampo? Ouro Finicampo De volta com o Ouro Finicampo e, mais uma vez, Bruna Gomes, nossa médica veterinária, presente aqui no Ouro Finicampo. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Gosto demais daqui. Sempre que puder, eu estou voltando, Ju. Você vai voltar sempre. Ó, eu fiquei curiosa com a pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp, né, do Davi, que a gente mostrou no bloco anterior. Sobre se é possível usar o cálcio reforçado junto com o Forte Mil da Ouro Fino. Primeiro, eu quero entender cada um desses produtos. Você pode explicar, por favor? Claro, Ju. Bom, Davi, excelente pergunta. Na verdade, são dois produtos com propósitos diferentes. O cálcio reforçado é um produto que foca somente no cálcio, embora ele tenha aí outras composições, mas o foco é o cálcio. Para a gente repor o cálcio num quadro de hipocalcemia, que pode ser comum nas vacas de leite, dependendo aí da produção da vaca. Assim que ela pare, ela pode ter essa hipocalcemia. Febre do leite, febre vitular, que é aquela que a vaca cai. Ela tem uma fraqueza, uma insuficiência de cálcio. E aí, ela é muito relacionada, porque a vaca vai ter cálcio no sangue, cálcio para o bezerro, cálcio para ela própria. Então, é uma ineficiência de cálcio. Então, o cálcio reforçado vai ser para esse propósito. Já o Forte Mil, Ju, ele pode ser utilizado na terapia de suporte de todos os acometimentos aí que esse animal pode ter. Então, se o animal tiver, por exemplo, com um quadro respiratório, que ele está enfraquecido, que ele precisa de um suporte, de um soro energético completo, que haja com rapidez ali no sistema dele, por ser injetável, a gente pode considerar o Forte Mil. Ou outra afecção. Então, assim, um quadro de intoxicação, que a gente fez um produto para controlar essa intoxicação e quer fazer um Forte Mil, também vai muito bem. Então, são propósitos diferentes. Eu já visitei fazenda que a vaca tinha acabado de parir, tinha uns dias, estava bem debilitada, coitada. Já vi usando o Forte Mil, é certo? Pode usar com certeza, Ju. O Forte Mil, ele vai ser muito bem-vindo. É importante que a gente saiba somente fazer essa diferença do que realmente ela necessita, né? Porque o foco do Forte Mil é um completo, é um soro completo, que tem aí a metionina, que tem glicose, que tem as vitaminas e não somente o cálcio. O foco do cálcio reforçado é o cálcio. É tão legal você explicar essas diferenças entre os produtos, mas agora deu um nó na minha cabeça. E eu quero entender até por conta de quem acompanha o Ouro Fino em Campo. Você já veio em outros programas para falar de hidratante. No caso, o nosso hidrate fresh, hidrate up. Ele acaba substituindo um Forte Mil, por exemplo? Ju, ele não substitui. Porque o efeito do Forte Mil, por ele ser injetável, ele é bem mais rápido. A absorção é mais rápida. Então, você pode utilizar até os dois juntos, dependendo do quadro do animal. Então, eu faço o Forte Mil ali de cara e vou acompanhando esse animal com o hidrate fresh ou hidrate up, no caso do bezerro. Então, não tem nenhum problema. O hidrate fresh e o hidrate up são excelentes hidratantes, mas são via oral. Então, às vezes, a urgência ali do seu sintoma pede algo injetável. Por isso, do Forte Mil. Muito bem, aí tem que chamar o veterinário, ter aquela prosa, né? Para ver qual que é a melhor... Ele vai decidir o melhor protocolo, mas não tem nenhum problema, pessoal, de usar os produtos de forma conjunta. Isso não tem nenhum problema. Muito bem. E já que você falou dos hidratantes, acho que vale a pena a gente também fazer uma propaganda deles. Porque são produtos fundamentais ali na rotina da fazenda. Ju, é bacana a gente falar que o hidratante, o hidratante energético, esse oral, esse efervescente que a gente tem aqui na Orofino, ele é aplicado para qualquer situação de estresse, de desidratação, de acometimento. Não somente quando o animal está doente, mas se a gente tiver em mente que o animal que vai ser preso ali para ser submetido a um tratamento na baia, ou a gente vai prender as vacas para fazer um protocolo de ETF, a gente vai cuidar de um casco do animal, a gente precisa garantir essa hidratação. Ela é sempre muito bem-vinda. O animal hidratado responde muito melhor a um antibiótico, a um anti-inflamatório. Então, o hidrate-fresh, ele é um coringa aí para as vacas no pós-parto imediato. Então, pariu, já faço, tem que ser o primeiro consumo da vaca depois que ela pare, na dose aí de 1 kg para 30 litros de água. 30 ao mínimo, Ju. A gente fala 30, mas se conseguir dar 40, é sempre bom, tá? E também, para a vaca que não está parida, a gente quer fazer uma suplementação aí, uma hidratação, nesses casos que eu comentei, as vacas estão sentidas, as nuvilhas estão sentidas, 1 kg para 200 litros de água. Coloca ali no bebedouro da baia, deixa os animais beberem, eles vão se hidratar, vai ser uma solução mais próxima da isotônica, que é aquela de reposição mesmo que a gente toma, e vai ficar tudo certo. Bezerro, hidrate up, sem sombra de dúvidas, não tem limite de consumo, podemos fazer duas vezes ao dia, por dois dias ou até mais, até a recuperação desse bezerro. Nunca parem de hidratar, hidratação é lei. E é fácil, né? Mistura ali, tá tranquilo. Mistura na água, não precisa amornar essa água. É claro que as vacas adultas, elas têm uma preferência de uma água um pouco mais quentinha, até pela condição de rumen, mas não tem necessidade, o produto se dilui muito bem, tanto na água, temperatura ambiente, quanto não. Vai fazer a efervescência, deixa passar a efervescência e aí fornece para o animal. É, você que acompanha aqui o programa, se é um produtor, uma produtora que corre, entende a necessidade depois de correr, de tomar uma bebida... Tem que repor, né, Ju? É, exotônica. Então é necessário e isso funciona também para os animais. Por isso que a gente está falando desses dois produtos que a gente tem no nosso portfólio para melhorar a saúde desses animais. Com certeza, Ju. Qualquer dúvida a gente sempre está à disposição para explicar. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Até mais. Obrigada também pela sua companhia. Amanhã cestou com produtividade, porque tem ouro fina em campo e eu estarei aqui te esperando. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho